Agora vai ser a nossa primeira refeição aqui na KLM. A gente tá gostando de tudo, as aeromoças são muito simpáticas. Sim, tulipas e bicicleta. Que legal! Então vamos ver o que tem aí pra comer. Tem um pãozinho, tem uma saladinha, acho que é uma torta. Ai, que bonitinho, eu achei! Eu sou de cana e eu tenho que comer. Ah, coisinhas para os pães. Tem queijo, tem queijo! E frango com lemurras. Então tá bom. Então vamos comer, né, que a gente tá morrendo de fome. Sim, sim. É esse que a gente vai pegar? Esse que era laranjinha? É, esse é 6,20 agora. Uma vez também, né? Tchau, tchau. 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 Então, vamos brindar. Nosso primeiro dia em Amsterdã e o último. Saúde, saúde. Por um dia com sol amanhã. Tomara, né? Mas e aí, Amsterdã, o que você achou nestas poucas três horas de passeio? Uma cidade interessante. Bonita arquitetura. Bonita arquitetura, uma bagunça generalizada. Mas todo mundo é bem educado e é limpo, é bem limpo a cidade. Ah, uma coisa que me surpreendeu, os vendedores são sempre bem atenciosos, são sorridentes e falam, boa? Gostoso. Gostoso? E aí, como que é a sua? Boa? A minha cerveja. Nada de diferente? Não é tipo, só porque ela tirou ali na hora e eu gosto de ver a minha cerveja nem. Bom, então esse aqui vai ser mais caro. Bom, então esse é o nosso final de dia em Amsterdã. A gente vai fechar com chave de ouro, num pub, tomando uma cervejinha. E continua amanhã a aventura, né? Todo mundo com a cara bem boa, né? Ninguém tá com a cara de cansado. Vou lá às 12 horas e eu vou passar. É, e aí no Tepic pra andar, né? Mas tudo bem. Então amanhã a gente continua. E aí no Tepic pra andar, né? E aí no Tepic pra andar. O que vocês vão se dar a senão? Agora a gente está aqui no aeroporto de Amsterdã, esperando para pegar nosso próximo voo, que vai para a Vida Feste. Então a gente vai falar um pouquinho do que a gente achou, né, nessas poucas horas que a gente passou aqui na cidade, o que a gente achou de Amsterdã. Bom, então, uma das coisas que foi ruim é que a gente teve pouco tempo, não deu para conhecer direito a cidade, né, porque eu acho que a gente queria explorar os lugares, tudo, inclusive a gente tentou ir no museu da Heineken e não deu tempo. E não deu tempo, fechou na nossa cara, assim, a gente chegou e tinha acabado de fechar. Dava para entrar até 7 horas da noite e, ah, é uma coisa que vale a pena falar, hein, o horário aqui eles respeitam, é, são pontuais, é, se é... Igual o ônibus que a gente pegou, porque a gente tem um transfer gratuito do nosso hotel, que foi o Ibis, por sinal, né, e todo mundo que fica hospedado nele e em outros hotéis também, né, tem um transfer... Isso, e é de graça o ônibus, né, e eles são extremamente pontuais, se fala que vai passar 10 e 1, ele passa 10 e 1. Aliás, em todo lugar, eu acho que a gente foi, foi tudo pontual, o trem é pontual, não é? É, foi. Não tem nada, é, é, então, para comprar as passagens, a gente achou bem fácil, quando a gente chegou no aeroporto, não teve nenhuma dificuldade, assim, a Silvia deu uma pesquisada e a gente seguiu mais ou menos o que a gente tinha lido já na internet e foi super simples, né? É, só que a gente teve que comprar com cartão de crédito, né, as máquinas de... tem umas máquinas meio amarelo, meio laranja, assim, né, para comprar essa passagem que vai do aeroporto até o centro de Amsterdã, que foi, por pessoa, com um cartão, saia um pouquinho mais caro, foi 5,60 euros. E aí... É, acho que foi isso, mas é super simples a máquina para mexer, não tem segredo nenhum estar em inglês, então... Porque o holandês, realmente, é muito difícil, né? E também dos trâns, né, que a gente teve que pegar trâns para se locomover lá dentro da cidade e cada ticket, que valia por uma hora, que custava 2,90 euros, e também me dava para comprar com o próprio motorista do tram, né? A gente ficou com medo, assim, porque a gente viu, todo mundo já estava com o ticket, só que depois, quando a gente estava lá dentro, a gente viu algumas pessoas comprando direto com o motorista mesmo, mas tem maquininhas também para comprar. É, acho que vale ressaltar que a gente observou, é que realmente o transporte público é caro em Amsterdã. Se for comparar com a Grécia, por exemplo, ou até mesmo com Roma, é um pouco mais caro. Mas é tudo muito limpo, muito organizado, e eu acho que os horários, como a gente falou anteriormente, são todos pontuais, então, se você tem um horário marcado para chegar, para pegar qualquer coisa, você pode acreditar que é esse horário mesmo. Tem mais alguma coisa de transporte? Acho que é só, né? Agora a gente vai falar, então, um pouquinho das nossas impressões sobre a cidade, né? É, uma coisa que impressionou, acho que assim que a gente chegou, a arquitetura, é tudo muito lindo, é aquelas casinhas mesmo, do jeito que você vê em filme, é lindo, assim. Os canais também, foi o que deu emoção mesmo, assim, de olhar e ver, nossa, estou na Holanda. Não, realmente, meu coração até bateu, que deu uma sensação assim, nossa, que lindo, realmente existe, assim, porque a gente via por foto, mas ver assim, com, né, é outra coisa. E a cidade não é suja também. Não, é limpa, é limpa. É normal. Não é aquele negócio de, nossa, como é limpo, mas é limpo, é limpo. Comparando com Paris, por exemplo, que é bem suja, e com... Ah, Roma é um pouquinho suja também, né? E com a Grécia também, com a Atenas, que é um pouquinho suja, é um pouquinho mais limpa. Uma coisa que me impressionou muito é a quantidade brasileira. Eu acho que foi a cidade da Europa que a gente visitou, que mais teve brasileiro. Em todo lugar que você ia, tinha gente conversando em português. Eu fiz até amizade. É, é muito, muito, muito fácil você encontrar um brasileiro. Inclusive deve ter algum por aqui. E, no geral, assim, eu achei uma cidade cara, assim. Tanto para comer, quanto... Para comer, você não vai gastar, se você for comer tipo um lanche, você pode pagar até uns 5, 6 euros, né? Um sanduíche, McDonald's, essas coisas. Mas uma refeição, comida mesmo de verdade, uns 10 euros para mais, né? Não, acho que para mais mesmo, né? Porque... Para mais de verdade. E a gente pagava numa refeição, numa boa refeição, 9 euros. Não, uma boa refeição mesmo. Uma comida mesmo, é um prato gigante, assim. 9 euros você come até... Nossa, até passar mal. E pelo que a gente viu, assim, né? Que tem nas portas dos restaurantes, tem o valor, assim. Eu vi muitos lugares com valor de 15 euros para cima, assim. Mínimo 15, 16, para cima. E como a gente... Não estava querendo, né? Gastamos muito. Aí a gente foi indo bem num baratinho mesmo. Mas se você for vir para ficar um tempo aqui e não está a fim de comer lanche, porcaria, essas coisas. Fast food. Então, separa um bom dinheiro. Porque é caro. Eu quero fazer um adendo, se você é fã de queijo. Aqui tem lojas de queijos lindas, maravilhosas, com muita, muita opção. Inclusive, eu comprei alguns para experimentar, né? Porque não poderia deixar passar em branco, né? E depois eu falo se é bom ou não, né? E outra coisa que a gente queria falar também é um pouquinho sobre as pessoas, né? O que a gente achou dos supostos holandeses. É, que a gente não tem certeza. Porque eu acho que aqui também é um dos lugares que mais tem gente, assim, trabalhando. Gente diferente, né? Que não é holandês. Exato. Não dá para ter muita certeza. É muito multicultural, assim. Você ouve língua de todos os lugares possíveis e imagináveis. pessoas de tudo, de todo quanto é canto. A gente viu indiano, viu chinês, onde não tem chinês, né? É, viu japonês, viu tudo, viu tudo, 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 tudo mesmo. Então, não dá para saber quem era holandês ou não. Mas eu acho que na loja de queijos quem me atendeu foi uma holandesa. E eles são muito desceptivos. A gente foi super bem tratada. São bem educados e sempre simpáticos, assim. Sempre de bom humor. É. Começando já pela KLM, as comissárias de bordo, elas atenderam a gente super bem, né? Sempre com um sorriso, assim. Nota 10 mesmo. E chegando aqui também, né? A gente foi bem tratada. É. Não tem o que informar. Que eu voltaria, com certeza, com um pouco mais de calma. Não, com certeza, vamos ter que voltar. E agora a gente já tem que se despedir, né? Vai, gente. Até mais.